Fala aí galera, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meus queridos, desse vídeo aqui a gente foi jogar um pouquinho de Decafrost. Eu meti um... mano, eu meti um transmog nele que eu acho que ficou muito massa, velho. Esse elminho aqui, eu não sei nem do que que ele é, da onde que ele é, mas ficou muito full power. E a gente vai mostrar o nosso poder agora aqui. Deixa eu só lembrar como é que é os comandos, né? Tem que puxar o shurjozão. Vai, eu bato em área as hard as fuck, bitch. Mano, eu vou mandar uma cindragossona aqui, velho. Vai com Deus! Pera aí que eu vou dar um full focus aqui. Deixa eu puxar esse bicho aqui pra perto. D.K. é bom por causa disso, a gente consegue puxar os bichinhos, os amiguinhos meio pra perto. Essa masmorra aqui é de Draenor. Ela é relativamente fácil de se fazer, né? O tanque ele tá aguentando bem, o healer tá... a gente já vê que tá tranquilo. Mas eu esqueci de joinar caminhada temporal, cara. Então, pode ser que... né? Pode ser que eu não consiga pegar um nível completo nessa dungeon aqui. Mas vamos ver se a gente pelo menos completa o level 100. Vai ser importante. E depois do level 100, fazer um rushzão, talvez em live, talvez offline mesmo, pra gente pegar o level 110. Eu já tô exaltado, né? Com lua prata. Então eu preciso pegar o level 120, fazer umas missõezinhas pra poder liberar o set Heritage, mano. Eu tava pensando, galera, depois que eu liberar o set Harry Potter, eu quero colocar o meu paladino e transformar em Blood Elf. Tô pensando muito nisso, mano. Não consigo dormir, sonhei. Falei, nossa, cara, eu acho que eu vou transformar o meu paladino em Blood Elf. Vai ser insano, hein? Tô sentindo que o meu ping tá um pouquinho elevado hoje. Não sei porquê. Tô acostumando tanto que a rotação do Palahealer, que é... Mano, ele casta uma... ele usa uma skill a cada um segundo, né? A rotação dele é muito rápida. E aí quando você joga com outros milis que não são tão rápidos, a gente fica meio... Meu Deus. Saudades do meu paladino. O pistizinho tá batendo fino. Vamos passar aqui pelo cantinho. Isso aqui não tem necessidade de agrar, a gente já pode matar o... Ih... 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 Enia... Ai, puxou o bicho errado. Venha. Come closer. Puxou o escudinho. O escudinho dele é uma das skills mais bonitas, né, mano? Mano, o tanque tá aguentando bem as pancadas, vou falar pra vocês. Sinceramente, porque geralmente quando faz uns pulls desse aqui, por a galera tá upando, já dá umas... Ah, tipo agora. Acho que ele vai de... Ele vai de cova. Uh, salvou. Hiller salvou. É isso. É, acho que... Acho que vamos fazer uma pedrinha, uma pedra-chave de Draenor sem maiores complicações. E, mano, decadinhos gélidos, quem gosta? Quem gosta aí? Deixa eu saber. Tentei puxar aqui só pelo For Fun, que eu sei que não ia conseguir mesmo. Nossa, lustou. Aí sim, mano. Lust é... Deixa eu dar o meu burstzinho aqui então. Eu ainda não tenho Sindragossa. Eu vou soltar a Sindragossa em a few moments. Eu tô aí então. Esse big damage. Isso aqui... Mano, isso aqui fazendo pedra-chave no... Pedra-chave alta, 10, 11... Cara, é muito aoé, velho. É muito aoé. E semana destilhaçante? Você tá doido. Eu não tô nem upando com a vontade de jogar com ele, sabe? Mas... Mano, é mais um boneco pra gente poder dar uma brincada violenta aí no level 120. Quem sabe a gente até consegue colocar ele no vídeo de baús da semana, né? A gente tá precisando colocar carne nova naquele vídeo de baú lá. Eu dei casinho. Tô ensaiando pra transferir o meu druida também. Só que o druida é um caso sério, porque eu tenho que pagar 180 conto. E 180 conto não dá em árvore. Vou poder transferir ele pra horda pra eu poder pular no área 52 também. É foda. O mais fácil é eu upar um do zero se bobear, hein? O pai... O pai tá big damage nessa dungeon aqui. Solado. Solado aqui, ó. Coloquei essa aorazinha que o nosso amigo... Acho que é Hudson. Hudson. Mandou pra nós aí na live. Muito obrigado, meu querido. Desculpa se eu confundi seu nome, mas é o nome... Eu sei lembro que é um nome diferente. Cara, pra healer isso aqui eu tava perdendo muito o meu mouse. Aí ele foi e me passou essa aora. E salvou demais. Aqui o esquema é não bater. Não bate, rapaz. Não bate. Dá um ataque. E não... Aqui a gente vem e faz a mecaniquinha aqui, ó. A gente só mira. E vai puxando, vai puxando. É isso. Já matou dois. Eu vou matar mais dois aqui. Cara, essa dungeonzinha é muito gostosa quando a galera faz isso aqui. Manja certinho. Eu coloco outro lá. Eu acho que vai matar. Nossa, o último eu errei. Errei bonito, hein? O último eu errei. Mas eu acho que dá pra passar no cantinho. Ou não. Ou. Vamos, vamos, vamos. Eu confio, eu confio. Eu confio, galera. Ô, segue a cal. Eu trollei ali, hein, mano. Os mais do último tiro. Mas tudo bem. Aqui também é outro pulzinho meio chato. Porque geralmente a galera puxa todo mundo junto aqui. Nossa senhora. Assim! Meu Jesus. O xamã já usou o link, mano. Por isso que o xamã é bom. Tá todo o nosso potencial de AOE, AOE Attack Damage aqui. Porque, nossa senhora. Já foi sona. Agora que eu tô apertando a skill errada. Aí eu tô achando que ele tá atacando. Não tá atacando nada, meu Deus. Boa. Shieldão. Caraca, velho. Eu tô bobo de ver. Deixa eu dar um inspect nesse tanquezinho do Azrunk. Menininho tá como? Level 97, mas ele tá sabendo tancar, viu? Tem gente que nesse nível aqui não manja, não. Aqui a gente tem que passar correndo. Porque a gente fica tomando uns tiros de canhões. E aí a gente tem que esconder aqui no canto. E matar eles aqui. Eu vou puxar aquele bichão lá já, velho. Ah, não puxou. A sindragossa é assim. Quando você quer puxar os bichos, ela não vem. Quando você não quer, ela traz todo mundo, velho. A sindragossa tá parecendo a devastação do crepúsculo. Vai... Vai tudo errado. Vamos, tank. Vamos, tank. Vamos, tank. Dá o primeiro hit. Mas aí, ô, eu gostou. Mano, acho que não tem classe chata de jogar nesse jogo aqui, não, velho. Na moral. Por exemplo, quando você joga muito com uma classe. E você acostuma a jogar com ela. Você fica muito bom. Mas, em compensação, você perde muito de diversão de outras gameplays, velho. Eu sou muito a favor de alt. Eu juro pra vocês, eu gosto, né, de ter um personagem que eu jogo mais e tal. E até no Shadowlands agora eu vou focar um boneco meu. Eu não sei qual ainda. Eu quero focar o xamã. Mas, mano, outras classes tão me chamando muito a atenção. E isso não é bom, velho. Vamos ver, né. Vai chegar o dia do Shadowlands e eu vou falar. Cara, vou com essa aqui. Uma classe que eu nunca joguei quando veio. Eu vou escolher pra mim. Eu tava firme e forte na missão achando que era meu xamã. Xamã. Vou jogar de xamã, Shadowlands inteiro. Vou ficar bolado com o xamã. Aí, quando vê, gostei do Paladino Healer. Aí, lascou, né. Não, mas Paladino Healer não. Porque eu joguei o BFA. Eu comecei de Paladino. Joguei de Paladino BFA inteiro. Então, queremos jogar com uma parada diferente. Não sei, cara. Vai que o DK Frost, Frostmourne, é o nosso novo escolhido. Esse boss é da hora, velho, de enfrentar. Magog e Aioque. Aqui, eu juro pra vocês que eu não sei quem que tem que matar primeiro. Então, eu vou focar todo mundo junto. Melhor carinho fora. Vou chamar o Esco a pomba. Tomei o tordoado. Interrompi. Acho que deu. Acho que eu tenho que focar que fica castando uma habilidade, né. Vamos ver se alguém vai interromper agora. Não. Galera que tá upando, geralmente, não interrompe, meu. O cara acha que dá pra atorar... Aí, boa. Só porque eu falei. Galera acha que dá pra atorar as mecânicas no peito, velho. Aí, é foda. Vamos ver se o Prist interrompe. O Prist não interrompeu. A Cendragosa matou o cara da bomba. Nice. É isso. Tudo bem, cara. Nosso DPS tá legal. Não estamos caindo em mecânicas. Da hora que decafrostzinho. Toda hora fica esses bagulhos na tela de gelo, mano. Muito louco. E o barulho que ele dá, a espadada dele, é um barulho meio... De gelo quebrando, né, quando... É massa, velho. Gostoso, gostoso. Mais uma dica aí pra quem tá querendo descobrir o que vai jogar. Já dá um bizu. Dá um zoomzinho aqui pra vocês verem como é que é o rolê. Ih, tô meio tordoado. Mata essa... As animações dele, mano. Se não for as animações mais bonitas de Melee... É quase. Juro pra vocês. Ó. Parecido com o que a gente tá usando. Mandar meio... Meio pertinho pra vocês verem. Puxa o chudão. Mata esse daqui. Bom, aqui dá pra jogar assim, ó. Dá pra... Pufar ele. Poder... Passar foissada. Cara, é duas espadadas muito lindas, né, mano? Nossa senhora. Vai fazer um pulzão lá na frente. É da hora quando você tira a interface pra poder jogar. Que mesmo tirando a interface, ele... Aparece o dano nos bichos, né? Meu Deus. Deu rage. Eu consigo tirar isso aqui. Cadê? Qual que é a minha skill? O R. Remove um efeito benéfico nos inimigos. A skill racial do Blood Elf. Vou puxar ele mais pra cá pra não ter o perigo de agrar. Ah, eu acho que a gente vai... Mano, vai conseguir tranquilo pegar level 100 em si nessa masmorra. Glória. Faltam mais 10 níveis. Aí a gente teve uma proposta de um inscrito aí falando que ia ruxar nós. Do level 110 pro level 720. Aí eu já animei, né, mano? Eu falei, meu amigo, vai patrocinar o vídeo pegando o set Heritage praticamente. Porque aí a gente... Eu pegando o level 120 com esse char aqui, mano... Primeira coisa, set Heritage. Segunda coisa, transferir meu paladino pra Blood Elf. Terceira coisa. Não sei qual que é a terceira coisa. Fazer masmorras pedra-chave mítica de DPS. Aí eu vou ter um DPS também. Tô empolgado. Estou... Estou muito empolgado. E é mais um boneco pra gente poder divertir na live também, né, mano? Não sei se vocês estão acompanhando as lives aqui do canal. Todas as quartas e domingos. Mano, essa live de ontem foi divertida, hein? Puts grila, mano. Tava curando de paladino a live toda. Nossa! O povo só me trollou, velho. Não posso jogar de healer com a Bruna e o Monkey na mesma cal, não. Aí juntou o Aquiles ainda pra me zoar? Nossa, mano. Vocês perderam. Quem não viu, perdeu. Eu só não deixei a live aí no coisa, porque reduz um pouco a retenção do canal, né, velho? Aí eu tenho que... Eu tenho que dar uma priorizada. Vai ter live que eu vou deixar, vai ter live que eu não vou deixar. Então, se você não está assistindo, você está perdendo conteúdo aqui no canal. Fica a dica. Far away. You are far away from home. Ou eu preciso pegar essa montaria? Eu preciso fazer todas as Mítica 15 pra eu poder pegar essa minhocona ali, velho. Cara, você ataca a Cendragossa, automaticamente seu DPS vai lá na lua, mano. Agora eu não entendo porque que o Jagan... Porque que o Jagan gosta de jogar de Frost, safado. Só foi sada. Você se sente o Reaper. Literalmente o Reaper. Preciso de um alto. Eu preciso de um alvo. Eu preciso de um alvo. Eu preciso de um alvo. Eu preciso de um alvo primeiro. É. É. Healer friend, azar alone, não sei o que. O que que apareceu aqui na tela? Esse boss, ele é chatinho, mano. Se você tomar o frontal dele, será que eu puxo? Ups. Apertei isso errada. É só não tomar frontal aqui. Algo me diz que eu deveria ter guardado a Cendragossa pra cá. Meu cachorro tá animado. Caralho, o Maguinho tá moendo. Sai do frontal, sai do frontal. Ele fica abrindo as janelas. Ah, isso aí que é o... Isso aí é que é a tristeza. Nossa, essa masmota, tamo bem demais, velho. Meu Deus, os caras tão jogando fino. Geralmente, quando eu venho nisso aqui, eu passo uma fome. Vou focar o... Não consigo puxar ela. Interrompi seu ácido. Quem é seu Deus agora? Fudeu. Agora não deu pra interromper. Mechanics, my friend. Mechanics. Nem vou usar o meu burst. Ih, tomei um... Tomei um trem aqui. Boa. E agora é o boss mais chato dessa parada. Que é um boss que ele fica jogando a gente pra trás. O bom é que sai do terceiro boss e já emenda no quarto boss aqui. Mano, que masmorra linda, né, manos? Eu vou até tirar o print. O print da capa vai ser feito aqui dentro. Nossa. Eu gosto dessa temática, assim, de... Forjados à guerra. Metal, não sei o que. É, mago. Boa. Gastou uma skin importante aí nesse misclick. A treta começou. A galera lá atrás ainda. E o bom do mage frost, mano, é que... Do mage... Olha eu viajando. Do DK. Tanto faz o frost que você sempre tem uma skillzinha pra você poder se curar, né? Essa aqui do golpe da morte. Juntou runa. Usa ela. Você consegue se sustentar bastante na fight. Por que o cara já tá com uma asa ali, jovem? Aí, ó. Isso aqui que é chato. Aí a gente tem que dar uma corridinha. E esconder. Eu acho que é hit kill. Será? Não é, não é, não é. Não é caminhada temporal. Se fosse caminhada temporal, seria hit kill. Agora eu vou usar full burst. Matar o adizinho. Adizinho. E vocês me perguntam, hooligans, vale mais a pena upar em dungeon ou upar em quest? Galera, eu até o level 110, geralmente eu paro de fazer dungeon só pra fazer a missão do artefato do Legion. Aí eu pego, né? Os artefatos. Depois que eu terminei os artefatos, eu volto a fazer dungeon até o level 110. Aí no level 110, quando você chega no BFA, vale muito a pena você começar a fazer as quests do BFA. Porque ela dá muito XP, cara. Pouca quest te dá muito XP. Então vale muito a pena. Essa aqui é macro, cara, que ele tá utilizando. Barragem de canhão, proteja-se atrás da abertura. Se eu vou puxar o escudo de gelo aqui, você acha que você vai transpassar meu escudo? Começa a foissada, rapaz. Porque eu sou o capinador. Vim da roça. Mano, foi bem tranquilinha. Gostosinha de se fazer essa masmorrita. E pegamos o level 100, é isso. Agora dá pra fazer os bagulhos do Legion, mano. Dá pra fazer pegando os artefatos do Legion. Melhoria. Thank you, guys. Thank you, guys. Vamos tirar nosso print aqui. Vou tirar o print assim, ó. Olha. Mano, e Blood Elf é muito bonito, né, cara? Blood Elf é style. Olha pra mim, Blood Elf. Aí fica virando o zói, velho. Olha pra mim. Aí. Essa carinha, cara. Essa, 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 essa é a capa do print. Mano, muito obrigado a todo mundo que assistiu ao vídeo. Galera que participou aqui também. Esse foi um vídeo aí pra gente dar mais um malpadinho. Eu preciso fazer esses vídeos upando personagens aqui de vez em quando? Tá em live, Huli? Não, mano. Tô gravando. Manda um salve. Eu vou até tirar aqui pra vocês verem, guys. Aqui, ó. Ele perguntou se eu tava em live. Opa! Salve! Valeu, meu mano. B-B-Rus. B-Rus. Não sei como é que se pronuncia. Obrigado, mano. Obrigado demais. Então, confino. É isso. Então, manos. Obrigado por terem assistido. De vez em quando eu preciso fazer uns vídeos de up. Preciso upar nas lives também, né? Porque a galera gosta de um level aí. A gente esclarece algumas dúvidas e tudo certinho. Mano, bacana o cara ter me reconhecido, velho. Eu fico feliz quando isso acontece. Ah, porque meu boneco chama Huli. Esqueci. Mas é isso. Obrigado, guys. Então, um beijo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Todos os dias tem vídeo. A gente faz live duas vezes por semana. Tamo sempre aqui. Por mais que às vezes a gente poste algumas coisas que são mais tranquilinhas de se fazer, né? Uma dungeonzinha. Um negócio diferenciado. E pá. A gente está sempre movimentando a comunidade aí. Obrigado pela participação. Todo mundo. E tamo together. É nóis, guys. Valeu. Abraço. Beijo.